O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14 Naquele tempo ouviu Herodes, o tetraca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele E agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse E ela, instruída previamente por sua mãe, disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele Ordenou que se lhe desse E mandou degolar João no cárcere E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem E ela a levou à sua mãe E chegaram os seus discípulos E levaram o corpo e o sepultaram E foram anunciá-lo a Jesus E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco Para um lugar deserto apartado E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades E Jesus, saindo, viu uma grande multidão E possuído de íntima compaixão para com ela Curou os seus enfermos E sendo chegada a tarde Os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo O lugar é deserto E a hora é já avançada Despede a multidão para que vão pelas aldeias E comprem comida para si Jesus, porém, lhes disse Não é mister que vão Dá-lhes voz de comer Então eles lhe disseram Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes E ele disse Trazeimos aqui E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva Tomou os cinco pães e os dois peixes E erguendo os olhos ao céu Os abençoou E partindo os pães Deu-os aos discípulos E os discípulos à multidão E comeram todos E saciaram-se E levantaram os pedaços Que sobejaram Doze alcofas cheias E os que comeram Foram quase cinco mil homens Além das mulheres e crianças E logo ordenou Jesus Que os seus discípulos Entrassem no barco E fossem adiante para outra banda Enquanto despedia a multidão E despedida a multidão Subiu ao monte para orar a parte E chegada já a tarde Estava ali só E o barco já estava no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles Caminhando por cima do mar E os discípulos Vendo-o caminhar sobre o mar Assustaram-se Dizendo É um fantasma E gritaram com medo Jesus porém Lhes falou logo dizendo Tem de bom ânimo Sou eu Não temais E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor Se és tu Manda-me ir ter contigo Por cima das águas Ele disse Vem E Pedro desceu do barco E andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas sentindo o vento forte Teve medo E começando a ir para o fundo Clamou dizendo Senhor salva-me E logo Jesus Estendendo a mão Segurou-o E disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidaste? E quando subiram para o barco Acalmou o vento Então Aproximaram-se Os que estavam no barco E adoraram-no Dizendo És verdadeiramente O filho de Deus E tendo passado Para outra banda Chegaram A terra De Genezaré E quando os homens Daquele lugar O conheceram Mandaram Por todas Aquelas terras Em redor E trouxeram-lhe Todos os que Estavam enfermos E rogaram-lhe Que ao menos Eles pudessem Tocar a orla De seu vestido E todos os que A tocavam Ficavam sãos Ficavam-se Ficavam-se